E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online com os decks que bombaram do Regional, da Alemanha. A gente trouxe na última gameplay o melhor deck do Regional, que não ganhou, nem sempre o melhor ganha, a lição que o Pokémon do CG ensina pra nós. E antes de eu esquecer de te apresentar, quando a gente grava várias gameplays em sequência e depois a galera vem me lembrar nos comentários, eu estou aqui com um convidado especial, o meu brother. Val Disney da Silva. Val Disney da Silva. Salve. Galera, hoje a gente vai jogar com um deck que foi campeão, porque infelizmente o Xilix e o Wailord acabou pegando um Rayquaza ali no meio do caminho, e aí isso deixou o Silvion ter a possibilidade de ser campeão desse deck. Mas o que não deixa o Silvion deixar de ser um deck engraçado, porque também é um controle, então é um deck de Silva 1GX. É 4 o Silvion, ele vai bater todo turno dando fita mágica, vai pegar os recursos que ele precisa, diante de cada gameplay, diante de cada versatilidade que precisar, o deck vai tentar ser chato o suficiente contra qualquer coisa que aparecer na frente dele. Até que venha um Marshadow e Juiz. É isso, moda? É, é tipo isso. Mas o Silvion só ganhou o torneio porque o cara do Rayquaza entregou a passão. O cara do Rayquaza entregou a paçoca. Eu aceitaria a paçoca, se o cara tentar comprar de mim a partida e cipar, entendeu? Se o cara oferecer paçoca... Mas bom, vamos lá. Temos aqui o Sr. Eve com a habilidade evolução de energia. Colocou energia de fada nele, ele vira um Silvion. Então no T1 você não passa com um bicho de 60 de vida na frente do Buzzword. Tem que vir energia. Como tem que vir energia, ele vai com 12 de fada. E aí tem duas doubles pra gente tentar, quem sabe, bater de vento de fada. Que bate 110 de dano. Ou talvez o GX, que vai pegar dois Pokémon do Banco do oponente, toda essa carta ligada a ele, e vai voltar pra mão do oponente. E aí você volta uns bichos aí com os Vikavolt mesmo, do próprio Rayquaza. Que aí vai lá e volta ele. No fim das contas, quem diria, o parceiro do Rayquaza era o Vikavolt mesmo. É verdade. O Meta, com o tempo, definiu que era o Vikavolt. E aí a gente tem um ataque clássico aqui, que é o motivo do deck. Uma energia de fada, fita mágica, vai lá, procura três cartas no baralho e coloca na sua mão. Então você vai setando o deck. É o Steven's Resolve por uma energia de fada. Já que ia acabar o turno mesmo, por que não atacar? Não é mesmo? Faz sentido. Então fica por aí. E aí os outros itens aqui todos... Isso aqui é... Ah, tem umas coisas aqui que nem eu sei o que faz direito. Então vamos lá. Tem aqui o estágio do Lisandre, que é o que anula as ferramentas. Não tem efeito. Tete contra o que isso aqui, Moda? Pra parar o quê? Ah, deve ser o As Choice, né? E aí tem esse outro estágio aqui que ninguém conhece. O Monte lá na Aquila, que é o início da Liga Pokémon isso aqui. Você sobe lá no Monte. Aí o Cabo da Ciolo tá um pouquinho acima aqui, ó. Nesse lugar aqui. Só acima de todos. Você entra no rolê lá e a Elite 4 tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí, fora todas essas coisas que a gente falou, que acontece nesse estágio, é os pokémons do oponente... Não, os pokémons têm um de recua mais. Seu e do oponente. Porque é o estágio, né? Então automaticamente é seu e do oponente. Samina pra fazer o loop de apoiador chato. E aí um monte de apoiador. Martelos. Não tem o macaco pra aproveitar recurso, então só tem esses sete martelos aqui mesmo. E a Mars. A Mars, ele deu a Mars na final no moleque, tirou energia e ganhou. Compra duas cartas. Se fizer isso, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. E aí ele vai lá, compra duas cartas e descarta uma carta da mão do cara. E aí ele fica rodando, Marte, 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 sempre descartando a carta crucial. Aí o cara, ele fica assim, ou ele baixa recurso, aí na hora que ele vê a primeira Marte, ele já fica esperto, né? Não, sério. O cara tinha uma energia na mão, tinha tipo 10 cartas, 11 cartas. E tipo, o deck dele de Raikosa só tinha duas energias no deck. Então ele tinha que fazer o Raikosa tombar e não tombar energia e dar habilidade. Aí ele ficou com medo. Mas nisso o cara deu o Mars e tirou a única energia da mão dele. Que garantia. Mentira. Não é possível. Tá aí o Silvian. Tirou o deck que ganhou do Shilix. Na verdade ele fez a vingança do controle, achei injusta essa vingança aí. Do arquétipo controle dentro do Pokémon CG. Já que a vitória foi injusta, né? Do Raikosa contra o Shilix. Foi injusta. Tinha ali a Tapulele pra fazer a Tete ali contra. Se ele montar um Super Raikosa. É, dava pra jogar ali. Dava pra ganhar o Shilix Voilor de ganhar nos prêmios. Matando o Raikosa de X. Isso, como energia. Não? Acho que não dava não, velho. A Counter tá valendo por duas aí, hein? Eu acho que o mais provável ele daria só, tipo, Stall no Vikavult. Acho que é o que ele mais faria. É verdade. Você tá correto. Bom, eu não vou explicar muito desse deck também, porque é um deck que a gente vai demorar tanto jogando cada turno, galera. Que a gente vai... Você vai aprender normal aqui com a gente. Vai dar uma boa. Só confia. Tá aqui. Quatro Silvio. Partiu. Não esqueça que agora, nesse comecinho de outubro, ainda tá valendo a promoção de dois anos da Playground. Se você colocar o cupom de desconto 2ANOSPLAYGROUND, lembrando que o 2 é numérico, né? Coloca ali o número 2ANOSPLAYGROUND, você está concorrendo ao sorteio de duas Booster Box Soilua 2 e pode tirar sua Tapulele e tudo mais. E qualquer Booster que você comprar de Soilua 2 ou ganhar de Soilua 2 da Playground, faz um unboxing. Se você abrir uma Tapulele Rainbow, você ganha outra Booster Box de Soilua 2 na hora. Então, compras a partir de 100... Opa, tá perigoso esse jogo aqui, hein? Perdemos, perdemos. É, pois é. Quase. Comprou 100 reais em compra, ganhou 5 Boosters, 200 reais, 10 Boosters, 15 reais... É... Tá errado a minha conta. 300 reais, 15 Boosters, 400 reais, 20 Boosters e 500 reais você ganha outra Booster Box, Soilua 2 na faixa. Mais um brinde aí. Eu vou comprar a minha Energia de Fada no meu Nogueirão ou como carta do turno. Eu tenho 3 chances de comprar a minha Energia, você é uma pessoa de pouca fé. Beleza. Mandou o Kiko. Ó, tirou o Daw Wings. Mas essa match já é difícil. Nooo... A gente não tem Energia mesmo, mas não dá nada. O que vier é lucro. Mais ou menos, né? Olha lá. Olha aí como veio. Lucro. Olha aí como veio. E o Santuário da Punição? É, esses... Nossa, então esse deck é tipo... Shine Lugia? Ah, é o Spiridizão. Pode crer. E aí, você quer ir de Mars ou Mars, né? Não, primeiro você dá o... A habilidade, né? Você acha que praizou os outros 3, Silvio? Ah, se praizou, nós é muito sindicato. Entendi. E aí? Parte o Mars? Ah, Marsinha, Marsinha, né? Marsinha suave, não tem que dar dano mesmo. Comprou duas. Gostei. Cartou o Gusma. Fitei, hein? E aí? Estádio. Qual deles? Pode ser o de... Aumentar o recuo. Double? Você quer matar o Coco? Eu mataria o Coco, eu acho. Tudo bem. Vamos matar o Coco. Quer pegar o Yavin, então? A gente tem draw power na mão? Tem juiz, né? Cara, o Silvio é bem mais difícil que o outro deck, hein? Quem vai falar pra você, né? Mais ou menos, né? Em algumas situações, sim. Não, é sim, mano. Eu estou falando que é, né? E o Yvi? Vamos pegar o Yvi? Então, a gente já tomou slow play aqui. Pega o... Não, o Yvi não, mano. Pega o Nash Ball, então. Tem que treinar com esse deck aí, mano. Esse deck aí não é fácil, não, né? Mas, cara, sabe o que que é o... Eu quero que você aproveite essa gameplay. Não guarda seus pensamentos, não, mano. Nós estamos em família aqui, sabe? Pensa alto. Acho que é isso que a galera quer, inclusive, entendeu? A gente aprendendo o deck e falando. E ele que botou nós pra dormir? E seu deck, cara? Que play errada? Olha aí. Ah, beleza. A gente matou um pequeno gafão. Ele, inclusive, já até desistiu. Acho que contra a Malamar, você tem que pegar... Fazendo 110, matando todos os Malamar, né? Gusma, Gusma, Gusma. Faz sentido. É, de raio quase deve ser mais difícil. Mas o cara, na final... A gente vai pegar o cara que faz voo livre casualmente aqui. Ele pula das montanhas só de vez em quando. Deve ser tipo o Cabo da Ciola. Cabo da Ciflin, então. 51. Vai, Brasil! Deixou nós começar. Deixou nós começar, tô com medo. Ele sabe alguma coisa que eu não sei. É Guslord. Ele sabe alguma coisa que eu não sei, não. É Guslord, velho. Claramente. É Guslord. E o pior é que o Guslord atropela o Silvium, viu? Não queria falar, não? Não. Imagina quantos múligas o moleque do Silvium deu no turnê. Aqui foi só um, eu ouvi dizer. Não entendi o que esse cara queria dar vida, não. Dá a judge. Lógico. O cara tá com um bilhão de cartas. Vai que tinha 15 múligas aí, não? Sim. Infelizmente. Comprarem os menos cartas. Aí eu chorei, viu? Ô, baixa o estádio aí. Ele não recua mais free, não. Ah, não é esse estádio, não. Não é o estádio, não. Não, saudades monte lá naquilo. Saudades monte lá naquilo. Ia ser bem louco. Mesmo. Esse deck box aqui tá certo, esse preto? Ele desistiu, parece. Muito fácil. É porque ninguém gosta de jogar contra esse deck do Silvio, não. Você acha que foi só o judge no T1 mesmo? Não, foi o judge, sim. É, porque o próximo turn da fita mágica pega a double em 110, 110, então. A gente vai pegar o Roblero, o baterista do capital inicial. Ah, só isso que ele joga pro camão. Joga, ué. Joga, sim. Igual o Mark Hopps. Baixíssimo do link. Igual o BBB. BBB. Quem que é o BBB? Aquele BRTTT? BR Ipiranga? BR... Não, o maluco que era do Big Brother e joga o Pokémon. Quem? Aquele cara, o Goiano lá? Como é que era o nome dele? Henrique, Guilherme? Ah, eu não lembro o nome dele, mano. Eu sei que a gente não tem energia ativada. A gente não tem energia ativada. É real oficial isso. Mas o Roblero, olha, ele mandou já um seu baralho é bom. Será que é brasileiro? Vou mandar um sinal de fax aqui pra ele. Não, é que a gente deu 30 Mulligan pra ele mesmo. Galera, não tá fácil jogar de Silvian. O cara, a gente nem tinha energia. A gente ganhou só por ser Silvian. Só por ser Silvian o cara assinou a Filipeta. Então fica aí a reflexão de quando você escolhe jogar com um deck desse, cara. É muito importante. Se você tiver coragem, você segue muito... Ó a Bad, ó a Bad, Matt aí, ó. É Bulu. Você acha que é Bulu? Se for Bulu, dá quase no mesmo, né? Acho que não dá, não. Ah, sei lá. Eu acho que dá quase. É pior, porque Bulu descarta energia, né? Bom, talvez iremos uma roleta agora. Aí a gente vai ter que passar por um processo de edição muito violento nesse vídeo. Porque até a gente achar alguém que realmente quer jogar contra esse deck, vai demorar um pouco mais. Ninguém gosta de Silvian, ninguém gosta de deck rosa. Pelo certo, né? Saudades de Eumance, quando o deck rosa realmente queria jogar, entendeu? Colocava energia no turno. Isso é preocupante. Dois Silvian na mão. Pode não ter no deck, sei lá. Você tá louco, moleque. Olha o que você tá falando. Não é, mano. Probabilidades. Não, pelo amor de Deus. Tem um Silvian no prêmio e um no deck e dois na mão. Bem dividido. Dois na mão, eu tô vendo. O cara pegou só quatro molhinhos. Tá de boa, né? Foi meio que equilibrado, eu achei. Opa, é bulu. Ele vai pôr uma energia. Eu vou quebrar a energia com o martelo. Vou evoluir. Acabou. Fez o estádio, perdeu o estádio. Baixou a faixa, perdeu a faixa. O que mais? Vou fazer o turno um completo aqui, ó. Contra esse cara. Ele nem fez muita coisa, não. Acerta, garoto. Fiquei triste aqui, confesso. Olha a probabilidade aí, leque. Estouro. Nem vi o deck, porque não precisa. Cara, acho que a gente vai perder o jogo, hein? Com certeza. Grande chance. Dá pro Meryl, então. Tira os dois Silvian. Fita Flinston. E o que a gente pode trazer com a fita Flinston? Ah, um Eevee. Parece bom. Um Guzman. Parece bom. E um Milagre. Milagre, essa carta caiu na rotação. Tinha mesmo. Tinha um Miracle, o Barry. Tinha um Miracle. Pega o Altarson. O quê? Bodybuilds. Bodybuilds? Bodybuildamos, então. Bora. É, agora perdemos ou não perdemos? Eis a questão. Não perdemos. É o meu voto. Vai faltar algum detalhe aí. Eu acredito. Ó, o primeiro detalhe aconteceu. E agora? Só volta mais dois. Tem que fazer Vicka Volt e tem que ter a faixa do Daniel-san. Ó, buscou um Pokémon aí. Parece. Tá pro Flinston? Não, que tá pro Flinston. Vicka Volt aí. É, moi-u. Agora ele vai encerrar? Ó, a Lely. Olha como vem a Lely. Valken. Valken. Será? Será que ele vai achar a faixa? Valken. Ah, tem Valken, né? No deck. Ah, então é isso aí, galera. Que bom. Bela jogada, GG. E como que o cara ganhou do Rayquaza, velho? Eu falei que o cara do Rayquaza entregou a paçoca, velho. Mas se fosse um Rayquaza, ele não ia bater 210 agora, né, mano? Fique claro. É verdade. Galera, eu vou conceder logo aqui na humildade. Não, mas vai que ele não tem a faixa. Ele tem assim. Você é louco. Ele deu o Volkner. Ué, ele não pegou o Rayquaza? Não, vi que a Volt já tava em campo. E tava em campo, querido. Tava em campo, velho. E ele deu o GG, velho. Cê não acredita no GG do online? Quando o cara manda o GG? Mano, essa roupa ficou muito horrível, cara. Parabéns pra você que montou essa roupa. Ficou top mesmo, viu? Top. O Eric é um cara muito focado no jogo. Ele nem muda a moeda do deck dele. Ele joga sempre com a Dorseus vermelha. É isso mesmo. Ué, é metal, mano. Metal? Eu gosto de metal. Parece que... Parece que não é um metal tão bom assim. Não é um metal tão bom assim. Tô triste que a gente encerrou uma sequência ali, ó. De vitórias. Que a gente tava líder do campeonato brasileiro ali, ó. No retorno. Bom, é... Tá com cara de Gardevoir. Esse aí também não curte mudar a moeda, não. É. É o mesmo cara, não? Não, né? Claro que não. Nossa, não perdemos. Calma, moleque. Não é assim, não. Tá bom, então. Depois da draw, eu confirmo a derrota. Calma, moleque. Olha aí a Gardevoir. É só não baixar a double e a gente tá safe. Disse ele. Sim, ganhamos o Mulligan. Sim, ganhamos o Mulligan. Olha aí. Nossa senhora. Estádio. É você. Estádio vai. Esse eco, velho. Esse eco, nossa, eu vou dar um gusma muito pesado nele. Só observa. Ele não vai quebrar o estágio. Nós vamos acertar o rolê. E o Eevee vai tancar aí, mano. O Eevee tá... Pensa, velho. O Eeveezinho. Tá tancando aí na frente, Fih. Segurando a onda. Ah, no primeiro turno ele tá, cara. Nem, nem, é. Nem, nem, é. Não, eu tô pensando a possibilidade aqui, talvez. Vai que o cara faz um buzz hole e põe uma beast energy switch e... Sei lá. Mas o buzz hole nem precisa da beast, mano. É só uma de pedra mesmo. Nem precisa mesmo. Mas ele não vai fazer isso, velho. Olha lá, mano. Até o deck de Gardevoir, ele faz o Silvio no T1. E o deck de Silvio, não faz. Culpa do... É o famoso sindicato, né? Culpa do rapaz aí que colocou 12 energias no deck, né? Não tem culpa disso. Que é dar gusma no Silvio? Dá gusma lá, guerreiro. Porque dá um martelinho, né? É o que sobrou. Não, martelinho é frio, né? Erramos todos da gameplay? Todos. Não só dessa gameplay, né? Mas acumulada aí em toda a sequência de decks de controle. Parece top. Saudades Wayloved. Saudades Wayloved. Caramba, muito melhor que esse deck do Silvio. Que absurdo esse deck ter ganhado esse jornal. Injusto. E aí tem que pôr duas energias aqui, Lec. Então tem double ou não tem double. Ele tá segurando um juiz aí, né? Ele tá segurando. Mano, a gente que tá segurando. Não, ele tá segurando um juizinho aí. Ó! Nossa, homem. Nossa! E o top deck como vem? Deus é mais. E aí, você quer pegar o quê? Milagre. E qual que é o nome do milagre? Precisa de nomes. Imagens. Quer dar Gusma? Gusma, não. Não, a gente vai deixar isso aí na frente. Chama-se energia... Energia... Eve. Ah. Por que Eve? Então você quer pegar que energia, amigo? Ah, de fada mesmo. Por que não pegar double? Porque a gente tem na mão. Pega a energia de fada. Peguei a energia de fada. Ah. Pega dois martelinhos, mano. E qual que é a vantagem de ter pego essa energia de fada? Só pra eu entender... Que a gente vai dar o max push no próximo turno, se a gente precisar. Aí, agora, você... Que resposta incrível. Fecha aqui as minhas dúvidas. Não tenho mais dúvida. Segue a gameplay. Segue a gameplay. Tetinhas. Tetas. Será que vai dar bom o martelinho? Tem que dar bom, né, cara? Será que ele vai vir de fitinha? Eu sei que a gente vai vir de guzma. Vai de guzma no próximo turno? Uau! Nossa, men. Damages. Aí, men. Caiu na bait certinha. A pior escolha sua dessa vida do martelinho é essa energia, velho. Meu Deus. Por quê? Porque a gente deu draw nela. É lógico. Você tinha que ter calculado isso. A básica. Obviamente. Boa, guerreiro. É nóis. Tamo junto, leque. Olha aí. Nós jogamos puro, leque. Boa, moleque. Energia guzma na nele. Tá puro leque. Aí sim. Tamo contra o leque. Aí, fita flimstone. Fita flimstone. E aí? Martelo. E o que é mais? Martelinho. Martelinho é chanzado. Max Pulsion. Max Pulsion nele. Que deck desse. Deck top, né, leque? Deck top. A diversão é. Coisa top. Coisa top. Agora ele tem que pagar o coach recuo. Gasta uma double. Fica sem atacar. Como é que é? Ou não. Ou não. Ele tá liso, né? Ou não. Nossa. Embaralho. Embaralho. Mas vai embaralhar. Tá faltando energia ali. Clicou errado, certeza. Não clicou errado, eu acho. Perdeu o skate ali. Que a gente anula. Se tiver dentro da casa do Lisandre. Mano, olha o jogo encaminhando. Olha aí, energia. Pagou o recuo. Pagou o recuo? Vai bater, né? Eu acho. Vai bater muito ruim, né? Essa play dele. Não tem como ele pagar o recuo, velho. O recuo aumenta, velho. É verdade. E aí, matou? Você quer só matar e quebrar a double? É isso? Já parece uma boa. Então, quebrar a double, né? Fazer o quê? Põe a double. É. Só vai Fairy Wind só. Você não quer dar um parped, não? Sem parped? Você quer dar uma cerola pro amanhã? Não, mano. Dá o Guzman na Haltz. Sério? Lógico, mano. A Gardevoir é a única que bate em nós, guerreiro. Guerreiro. Olha aí, o menino. Como vê aí? Nogs. Ó, não tem energia em campo do outro lado, não. Mas vai rolar um fita. Esse turno rola um fita. Mas aí, ó. Vai faltar a Guzman, né? Se tivesse voltado os Guzman com o parped... A gente ia voltar um. Ah, mas aí tinha chance de top decair ele, né? Ah, muitas chances. Aí é um cara que não acredita no coração da carta, né, cara? Hum, seria um Kaiba pro resto da vida. Não jamais seria Yu-Gi-Moto. Nossa, ele tirou a nossa estadia. O que muda... Nada no momento. E a Fada, comprou? Acho que não. Cara. Era pra ele comprar essas energias de Fada, né? Quantas energias de Fada que é nesse deck? Oito? Não sei, velho. Em cada deck dos malucos, a gente não pode esperar nada. É oito, né? E parece que a gente soma mais uma vitória aí. Incrível. Mas a partida tava encaminhada. Vocês deram uma planejada aí, né, no xadrez. Vocês viram que a gente tava... Curando um turno. E depois a gente ia poder bater uma fita. Aí, se a gente não pegasse um Eevee, a gente ia perder. Mas a gente ia pegar o Eevee nessa situação. Quando a gente... Se não pegasse o Eevee, a gente perderia. A gente ia pegar o Eevee. Se chega nesse aí, a gente pega o Eevee. Exato. Base e Flintstone. Dá tempo de mais uma, eu acredito. Que a galera tá meio sem paciência pra controle aí. A gente tá vendo que... A gente tá conseguindo fazer oito gameplays de controle em uma gameplay só. Quem diria? Phantom Game. Outra guarda agora. Perdemos a jogada moeda. Flintstone! Ele escolheu começar. Que pena. Já vou rolar um fita. Eu não tô nem aí pro meu mulligan, porque eu começo... A minha mão é a seguinte. Eevee energia. E mais cinco. É, chama... Consistência. Quantos mulligans será que a gente deu pro amigo? Só um. Uma martelinha aqui pra garantir o que que ele vai fazer. E aí? Vai ser básica? Vai ser especial? Vai cair. E aí? E aí? Você tá pronto? Não é Mirror não, mano. Tá pronto? Pronto mesmo? Não é Mirror aonde que não é Mirror? É porque tem Psíquico, né? Não é possível. Meu Deus. Tem Psíquico no deck dele. Mas talvez... O que que eu fico duas vezes? Mas talvez seja... Nooooooo... 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 Caramba, você comprou cinco como uma energia, velho. Se não... Beleza. Consistei. Não, é Gardevoir, né? Sem Garde. A gente vai dar o Garde quando ele der a fita dele. Sim senhor, senhor. Nice, nice. Mas você quer com Eevee ou sem Eevee, é a pergunta? Sem Eevee. Fitei, então. O que que busca? Martelito. Martelovskis? Ou não, só Martelito? Não, só Martelito. Energia... Dois Martelito eu iria. Não, não, não. Energia e Max Pot. Não, não, não. Então bora. Mano, a gente pode dar sempre a Cerola, cara. Já tava na mão. Isso aqui é dar muito Judge, né? É que a gente quebra ele, né? Em um turno, né? Não, mas beleza, mano. Quem mandou ele começar? Problema... Fazer o que, né? Mano, ele baixou a energia ali, do bichinho ali, ó. Aí ele vai bater de fita mesmo. Vai fazer dois routes aí, pelo menos, no mínimo um. Mas fez três routes, que beleza. Se eu fosse seu, eu baixava esses cachorros aqui, ó. Não, então a gente baixa agora, faz... Outro. Judge. Martelinho, se acertar, vai no Silvio? Vai no Silvio. Vai no Silvio. Muito roubada essa habilidade, né? Martelinho, né, antes? Martelinho. Pra cara, que beleza, Brasil! Baixa o IV, baixa o IV. Você tá confiante assim? É, porque deixa o prêmio ímpar, né, se ele matar. Foi interessante esse juiz aqui, hein? Martelinho de novo ou não? Lógico, tá tendo. Lógico, tá tendo. Fitei, e aí? Double. Double. O que mais? Guzman. Guzman. O que mais? Um martelinho de moedas, ó. Martelinho do azar. E aí, ele vai baixar o quê? Uma Double ali? Um rolê? O que você tá postando aí? Não tô postando em nada, na verdade. Ó, temos uma Kirlia, que não é o Pokémon Psico do deck dele ainda. É uma Lely, né, cara? Ele vai dar Lely. Lógico. Pode ser um Marshadow também. Ele devolveu. Devolveu desgraça. A gente não xinga aqui. Desculpa, família brasileira. Ó o Guzman aí. A mão tá quase inteira aí, ó. Não, faltou a Double. Não, né? Não, agora não. Tá Samina, né, velho? Não. Sim. Não, dá um Gusmin aí. Acredita no Drawn, então, velho. Mais heroico. Deixa o Silvio na frente, velho. Tô falando Nogueira, velho. Desculpa. Nogueira? Quer dar Samina mesmo? Samina pro... Pro... Pro Shrewi só e... Só? É? Não tem nada pra fazer. Isso é a melhor coisa pra fazer. Eu daria o Nogueira, pra depois dar Samina, mas... Perde a energia? Liga atrás, liga atrás. Fit. Então vai Double. Double. Martelo. Martelinho? Moeda. E... Acerola. Tem Acerola na mão? Não. Na mão, não? Não, não. Não, não. Não, não. As Mirror louca. Essas Mirror louca. Cara, a gente via compor músicas... Da... Da MPB. A gente... Muda elas. Pra letras de Pokémon do CG. A gente ia fazer isso, entendeu? Com a posição... A gente ia bombar no YouTube. Ia pegar um milhão de inscritos. Rapidinho. Uhum. A gente ia ir nas bancas de revista... Ia ter carta de Pokémon do CG falscada. Todo camelô ia ter carta de Pokémon do CG falscada. Não ia ser só alguns. Ia ser fácil. Pokémon do CG seria um jogo difundido. Todo mundo compraria uma camisa escrito olá. Bela jogada. Bela jogada. Bela jogada, seu baralho é bom. Nossa, essa foi por pouco. Sinal de fax. Entendeu por que você pôs o Jedi na mão, guerreiro? Entendi por que eu pus o Jedi na mão. Eu errei o sinal de fax, cara. Já não é o sinal de fax, né? E aí? Lembro na frente. Martelo. Pra cara. No sinal. Atrás. Nossa, moleque. Foi mal. Cliquei. Tá, beleza. Dá a diante. Sim. E aí? Quer podar mages? Lógico. Com altera ou sem altera essa mão aqui? Bem ruim, né? Não, não. Só bate. Ele tem que fazer uns evolução ali com um doce raro, né? Se ele fizer em cima dessas kill aí, é meio paia. Aí. Assim a gente gosta. Que aí o GX funciona. Nossa. Que loucura. Essa carta existe, velho. E caiu na minha frente. Que loucura que a gente tomou um Eneportal. E aí? E aí? Então a gente tomou um Eneportal, velho. Você não tá de boa, não? Com o Eneportal. Tomara que ele não tenha comprado energia, mano. Só isso. Ele comprou a Dungle. Deus é mais. Ah, se ele comprou outro. Meu Deus. Meu Deus. Comprou levemente bem, né? Fitou ainda em cima de nós. Mas a gente fita também na volta. Sem Oranguru, é meio embaçado tirar essas energias básicas, né? Será que é o que a gente tem que fazer mesmo? Olha esse martelo como veio. De grátis. E aí? Plumerizou? Tá cabendo uma plumeria aqui, tô achando. Você acha que não precisa não, mano? Cabe? Não. Tô falando que cabe. Não, pode segurar. Baixa o estágio. Aí você baixa o altar na frente e dá a fita. Pra o quê? Martelos. Ah, martelos. Gostei, hein? Não. É, esse aí pode ser. Pode ser. Esse, martelos. E... Mano, não moro. Energia... Energia básica. Energia básica. Pega uma energia básica. Peguei uma energia básica. Eu já tava pensando no A-Lord, porque tipo, eu ia falar, pega o Rupa. Aí o Rupa segura. Mas não tem Rupa. O deck é pior, né? Infinitamente pior, claramente. Ó o GX querendo. Eu acho o GX interessante. Tipo, Bon Jovi, ó lá. Bon Jovi, GX. Mas aí você não pegou a Double, né? Aí ele matou alguém aí, ó. Matou o Ivelton. Do jeito que eu falei, ficou parecendo que o Ivelton era o Ivelton, né? Mas não é esse rolê. E aí? Agora, se pau, subiria até o... Não, tem que ser o... Isso, o Clon Walter. Beleza. Subido. Martelito. Opa. Na frente. É. Pode dar fita. Sem pó do turno? Põe a do turno atrás, velho. Não, 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 não. Vai aumentar o dano do Gardevoir, velho. Samina. O Skull Grand. E... Cusma. Bom, abrimos o nosso leque de opções para cartas apoiador. Dependendo do que o nosso Phantom Game fizer, a gente complica para o lado dele. Se ele quiser montar uma Super Gardevoir, que é a tendência, nos dias de hoje, a gente dá a Gusma na outra, dá um martelinho e segura um pouco a onda. Dá Max Potion, né? Para curar o dano na porrada. Ele foi atrás de energia. Ainda tem o GX da Gardevoir, mano. E aí? Então a gente tem que pôr dano na mesa, amigo, não? Não, mano. Se a gente pôr dano, a gente morre, velho. E aí? Eita. Bom, fala a primeira jogada para a gente não tomar... Max Potion. Energia. Dá o Skull Grand. Amém. Tomara. Double. Nada. Só dá fita. Max P. Counter Catcher. E... Acerola. E aí? E aí? Essa tá jarrada. Hã? Essa tá difícil. Então, esse GX é meio embaçado, né? Mas quais são as possibilidades de ganhar aqui o moda? Só Deck Out? Nossa, eu não... Eu acho que é, velho. Você nem consegue calcular uma possibilidade, Vitor, aqui. Tipo, a gente pode tirar as... Ficar tirando as energias, mas... Ele ainda tem o GX da Guard, que é muito roubado. Aí ele entregou a paçoca de leves aí com esse bicho. Ah, ele é um de recuo, né? Não podia ser menos. Caraca, ele vai matar o Sylvan? Não ainda. Ainda também não. Falta 20. Agora matou. Sério? Sim. Faltou um Articuna aqui nesse deck do Sylvan. Matou não. Ah não, matou não, porque a gente tem o Body Builds. Isso. Quebrei a Double. Quebrei a Double. Da... Max Boch. Calma aí. Liga a energia atrás. Dá a Guzma no Orichorion. Dá o GX. Aí você sobe a Guard que tá... Com 4 Energia. Não é essa. É essa e a outra. Isso. Se não dá pra ganhar, pelo menos atrasa um pouco essa aceleração de energia dele. Porque com 3 Gardevoir em campo é embaçado, né, galera? Mas ele tem Harikinji, né, cara? Ainda muitos. Fez a do turno. Deu uma kickada. Aí ativou a Acerola, eu ouvi dizer. Mas é ruim ativar Acerola agora. Deu uma kickada. Countercatcher. No Tori Kori. Da Plumeria. Tiro o estádio e o Nogueta. Tem que passar É que o Oricórnio tem dois recuos no estádio, né, mano? Sim Isso é roubado Mas ele vai ter três Gardevoir de novo esse turno, né? Ele tem uma mão gigantesca Ele tem tudo pra ter três Gardevoir Ou não, né? Ah, ele consegue, né? O embaçado, cara É que esse GX da Gardevoir é muito imoral Vou botar dez cartas contra um deck de controle É meio absurdo mesmo, viu? Quebrar a cabeça nisso aqui Mas a gente tá aqui mantendo a fé, né? Mantendo a postura Fé pra tudo Andar com fé eu vou, né? E o pior é que se a gente... Ou, o Nogueira, cara, se pá é importante, viu? Porque se bater duas vezes na Gardevoir, ela não morre, né, velho? Tem que ter um Nogueira ali Às vezes a gente tá construindo... Mano, se a gente bater duas vezes na Gardevoir, a nossa Silva morre em um hit A gente morreu agora também Morreu não, mano Ele vai achar Double, né? Eu acho Ele tem que evoluir um Kierle aí Ele tem Kierle na mão Se ele passar sem evoluir o Kierle, ele tá errado Olha, Logueira Agora, depois que já tomou o GX, ele vai querer fazer todas as Gardevoir de Kierle? Qual o sentido? Ah, não sei Eu sei que é uma bad match pra nós É, mas nós estamos vivos Olha aí a chance, hein? A chance do quê? De nada, na real Olha a chance aí, hein, man A chance do quê? E aí? E aí, agora morreu, né? Vai, tem seis segundos, amigo Só tem que falar alguma coisa Não sei lá, então, né Baixa o IV e dá... Tem que dar a fita Fita pra quê? Pra... Um milagre, mano Porque... Sei lá, a gente dá Guzman Energia Pode dar fita Com certeza Cara, já tá tocando ali o tempo E aí, Guzman? Energia de Fada E o Altair Então vamos que vamos, né, Brasil Bora que bora perder Não vamos perder, não Acredita aí ainda Agora é energia pra caramba Caindo na mesa Amigo, não tem como ganhar essa partida Todas as leituras que eu fiz Eu não tô entendendo Qual que é o milagre Que talvez ganharia Você tá conto de me explicar A situação utópica? Não Que a gente... Que a gente talvez ganharia É, porque não tem como ganhar essa partida Infelizmente Não tem como Só se, sei lá Ele montasse uma Blaster Gardevoir Perdesse todas as energias A gente desse um Guzman No momento exato Onde ele depois Não consegue dar o GX da Gardevoir Porque todas as energias Tão numa Gardevoir Mas ele não vai fazer isso Achou a Double Acabou Acabou Achou a Double Não Achou Esse menino aí Acabou, né E esse Silver aí Morreu Aí, tá vendo Já dividiu as Gardevoir Já... Ih Como para essa máquina agora? Ups Estressante Com ou sem habilidade? Sim Faz o Halter Gusman no oricório E fita Fita para quê? Max Potion Energia Samina Tá na mão Tá na mão, né? Tá na mão Então... Gladio Gostei desse Gladio aí, viu? Porque você tá muito conhecedor do deck Você tá muito... Tipo, o que você quer pegar no prêmio mesmo com Gladio? Milagre Você nem sabe, né? Mas como no deck não tem nada Você torce... Eu acho que tá lá Você torce... Eu acho que o milagre tá lá, velho Sobrou lá, né? Fazer o quê? O arco-íris a gente tá vendo aqui Que é o deck Agora no final do arco-íris Partiu ver com Gladio E ele passou o turno? Passou Nossa, Deus é mais Ele passou Samina Samina nele Pega o Static Que aumenta o recuo É o Larakila Larakila E Samina Baixa o Static Dá a fita Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Pra pegar um Eevee? Palpede, palpede Palpede E Eevee, pode ser E... Plumério Caralho, hein, mano Já pensou? Se... E aumentamos o recuo dele Já tá jarrado Isso aí Já pensou? Se... A gente... No, passou, mano Plumério, hein? Eevee Ou não? Pra não tomar o Gusma Não, não Não baixe isso ainda Dá o Gladio O Gladio? Dá o Gladio, velho Dei o Gladio, velho Tudo bem, mas e aí? Hammer Caramba, pra mim Você ia pegar uma Marte, velho Não, mano Hammer Tira o Double lá Ah, e aí? A gente tá vivo Um turno Passa 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 Sem Parpede Você viu que você deu Sem Parpede, né? Sim Eu quero voltar duas Plumério Aí, eu gostei Essa play é a que eu gosto Sete cartas no deck, hein? Será que ele começou A fazer contas ali? Opa! Cara, eu tô acreditando Aqui, viu? Relaxa E Plumério Ahn? Tem que tirar Nogueira Nogueira Serola E tira uma Da Gardelor Agora A Pau Pede Bota duas Plumério Aí, agora Essa mina Não ativa mais A Plumério Não era bom Deixar só uma Não, não, não Não, não Dá fita Pus com as duas Plumério Pra mão E o que Mais Não, não, não Chega 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 Só isso Boeta Boeta A gente tá tomando Não tem como tomar o deck out Antes dele, né? Não, acho que não Mano, ele tinha que ter dado o GX antes, né? Sim Não é possível Mas eu ainda acho que ele tem como ganhar, mano Quantas do amor tem no discard? Duas Três Três? Ah, uma pra iso, tadinho E aí, Plumério? Uma Gardevoir a menos? Ou você tá na hora do recruta? Você tá afim de arriscar? Eu arriscaria o recruta, mano É porque é grande, né? Acertar o recruta é grande Tá, a mão dele tá grande Vai Vai que vai Foi uma Tira uma, tá bom Tirou uma Finaliza, finaliza Vamos ver as de fada Seis, mano Tem três em campo 7,8,9 Nossa, tá embaçado, hein? Se pá, ele consegue Não sei se ele consegue Eu recuo agora mais, né? Tem os Guzman Ah, mano Agora Não tô acreditando Nós vamos ganhar essa, velho Pro Mery Pra o quê? Tira a cerola Hum E o Blower Show Tira uma Garde Aí passa Ó, mano Foi uma aula bonita De Pokémon de CG Esse vídeo aqui, viu? Se nós terminar com a vitória Achei que foi embaçado Ele não tem Double, né? A gente já viu Se pá, tem uma energia nos prêmios A próxima Pluméria Vai ter Roleta aí na tela Pluméria amo Pra o quê? Energia aí Tudo Eu uso energia E aí Parece que não cai mais GX de Gardevoir Passou Passando Agora essa mina Na veia Até o talo, velho Eu acho que ele sentou Na mandiola, hein, mano Eu vou comprar uma Mars agora Só pra você ficar de boa Ela tá no premium Ela tá no premium Dá o grande Dá o grande Dá o grande Vão ver a mão dele, mano Foi mal Eu não tenho esse recurso Free Passa Samina, volta a Samina e o grande E passa Vai cair um juízo aí agora, né? Alguma coisa Cintia, hoje eu acho Mas eu acho que é Cintia Cintia pro milagre Qual é o milagre? Maka Maka Não é a Maka Botou dois bichos Ganhou dois turnos Agora ele quis, tipo, passar o deck out pro nosso lado Aí ele vai tomar o Grant Mano, olha lá Ele tem dois bichos no deck Dá o Grant Não tinha energia mesmo É, acabou a partida Ele ganhou Ah, ele passou dois bichos, né, mano A gente vai perder por deck out? Nossa, mas vai perder por deck out Tinha que ter dado essa mina Meu Deus A última carta do deck é um diante? Cara, eu não sei Mas, mas é É um diante? Não é Mas a gente pode comprar um prêmio Esse turno Então, colocando a double E vai que o prêmio salva nós É, pô, eu compro um prêmio Porque já que a gente manezou É o que tem pra hoje Comprar esse prêmio Vai que é a salvação aí Que escolhe aí, Lec Um, dois, três, quatro, cinco, seis Escolhe o seu, mano Eu vou de primeira É sempre o primeiro Ai, foda-se Mó, eu comprovo nada Ai, ai Eu não lembro o que é que é não, velho A última carta que ficou no deck Tomara que você joga o top Ficou um milagre Cara, essa mina não dá nada, né Putz Que pena, Lec Meu Deus Nooo, ele mitou Mitou Não, nós perdeu feio Ele tinha uma cerola, né É, a gente perdeu feio Tinha que ter dado a Marte Tinha que ter guardado esse rolê, velho Tomamos o baile que a gente queria ter dado o baile O cara driblou nós O cara, a gente perdeu pro Ronaldinho Gaúcho O cara driblou nós De boa Ué Tomamos o dibre Fomos gibrados A gente não sabia que tinha cerola, não Cara, a gente viu a mão dele, amigo A gente sabia que tinha cerola Não, a gente não viu porque você não quis ver Não, a gente viu na segunda vez E a gente viu que tinha cerola Não, não viu A galera nesse momento tá voltando o vídeo no YouTube Tá vendo que tinha cerola A gente viu Na hora que viu a mão dele Já tinha cerola sim E eu mesmo tô lembrando aqui Que tinha cerola na mão dele Tá nada Tô sim Se a gente tivesse dado Aí ele voltou humilde, viu Recuperação de energia Será que ele vai comprar energia no próximo turno? Olha o juiz que não tem E aí? E agora? Agora ferrou, né Mas e aí? Agora baixa o índio da juiz É o que tem pra hoje É, Deus é mais, mano A gente não perdeu ainda não, mano Era um judge Era um judge e a última carta É, mas aí comprou quatro energias agora, né? Vai vindo dano, né? 110 110 Bate 110 Bate 110? É, mano Sério? 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 Tá bom Sério Ai, ai E você não tirou nada? Mano, como, velho? Ele tem dez energias no deck, cara Ele comprou quatro energias Ele tem todas as energias na mão Ele tem dezoito cardevores em campo Todas as energias vão entrar no campo E ele vai matar o Silvio Ele tá, ele tá só calculando a sua jogada Falou Por que que esse cara me bateu? Ué Ele tá pensando é só isso Beleza Ele vai tomar uma pluméria no próximo turno Olha, bateu e não morreu Aí, aí, aí Aí eu curti E aí? Plumerizou ou não? Não, pluméria não faz diferença Ele morre de qualquer forma Tem que ser Samina, velho Não, mano A gente não mata não com 110 Tá bom Mas não tem o que fazer, mano Você quer replar? Não, Samina Vai, pra o quê? Vamos lá, hein Sem errar Tem que ser uma Samina Com certeza E uma Cerola Não faz sentido a Cerola Na minha opinião Como não, velho? Porque ele vai matar a gente A gente só tem um bicho encanto Não vai, mano A gente vai recuar, velho Ah Repaga a Double Aí, já faz o outro Silva na frente Sem Energia Só passa Passei Mas é o crack do bairro mesmo, hein Cara, a gente não vai ganhar isso A gente tá só adiando a morte Você recalculou, hein Ele tem 19 cartas no deck, Lec A gente perde um decalte independente Olha que ficou pistola O foda é que eu perdi até a vontade De tirar essa energia de fada dele Não Dá Samina Pega Nogueira Nogueira E Samina Vamos sair bonito, pelo menos Sem Double a gente não... Liga a energia atrás Ai, agora eu gostei E passa Cê sabe Mas já passou a gente top 10 com o Eevee Tem como? Não tem como Que pena O Moisés não consegue O Moisés não consegue Não, velho Não era isso que eu queria, não Não queria que você entrasse na estratégia humilde, não Não tem como, Lucas Não tem o que fazer, né Me chamou de Lucas Tá bravo Vamos sair bonito, pelo menos Olha a Moisés poxa aí Cê tem certeza? A gente não tem deck, irmão Cadê o deck? Acabou o deck Cê lembra qual game Qual gameplay A gente tava jogando muito boa E a gente só esqueceu totalmente Do deck? Foi muito bom esse dia Cadê o deck? Foi muito fera Eu não lembro Ué, cadê o deck? A gente tava surfando Tipo, nossa Louco demais Passando o carro Cadê o deck, velho Ó, velho Cadê o deck? Foi muito bom esse dia Meu Deus Chorei aqui É isso aí, galera É trinchador Nossa, nem acredito Que o Jande Era a última do deck, mano Ele deu a esperança E ele até adianta agora, velho Que tu vai fazer nada Aí não adianta, né? Piada bosta do caralho Vai, que nós é família Abraço pra família brasileira Que ele não Partiu Aí não adianta Tomamos 210 No fim foi isso Não deu, né? Moisés Moisés Desenha um Uma hora e quatro De gameplay Show de bola É isso daí Moda Guade a Deus 51, hein, galera Dia 7 Galera Muito obrigado Muito obrigado, moda Esse deck aí ganhou o regional Porque ele não pegou nenhuma Gardevoir Verdade Deixa eu ver se eu peguei Gardevoir também Tinha passado o carro Não tem como ganhar de Gardevoir não Com esse deck Só se ficar snipando os bichinhos lá Igual a gente fez na outra gameplay Nessa gameplay a gente ganhou de Gardevoir, né? A gente é muito hipócrita Nesse mesmo vídeo a gente já ganhou de Gardevoir Mas é isso aí A gente tem que ser A gente tem que ser bom perdedor Perdemos mesmo Acontece Galera, fica de olho que Essa semana mesmo aí Muito em breve Teremos o padrinho do canal E vai ser um negócio muito louco, cara Tenho certeza que vai ser um grande Divisor de águas aí Pra manutenção desse canal E poder viver disso Vai ser... Sei lá, cara Espero Conto muito com a ajuda de vocês Vai ser um negócio bem interessante Moda Muitíssimo obrigado Cara, quer falar alguma coisa? Ah A gente tentou, né? A gente tentou Água mole em pedra dura Tanto bate Que... Faz nada Não vira nem areia direito Não, tudo bem A gente fez o nosso máximo Aí... Se você acreditou também até o fim Deixa o seu like aí Foi quase Mas foi worth Só que não Foi aquele não Que era óbvio que não ia Mas a gente prolongou Mesmo assim Acreditamos Galera Sabe onde a gente perdeu a partida, mano? No fim das contas? Acabei de ter a visão aqui Espada do Justiça Além do alcance A gente perdeu a partida Porque a gente bateu 110 no Silvio Se eu tivesse batido 110 nele Que não mudava nada Tá, mas Não dá pra saber, mano O andar do jogo, velho Aí faltou o seu Jason Klazinski, né? O Jason Klazinski fazia esses cálculos Ah, fazia nada Se não tivesse batido no Silvio Não tinha tomado essa acerola Ah, porque a gente sabia que ele usava acerola Agora a gente sabe Na melhor de três Na próxima encarnação Por isso que é MD3, né, mano? É, mas Que pena essa MD3 aqui Amigo Deixa eu te falar Ela durou 78 minutos Que pena, né? Já tava três juízes Sentado do seu lado aqui Esperando que você assinar a filipesa Pra rodada correr Não tinha o que fazer É verdade Essa aqui era não bater mesmo Fica a lição do dia Não bate Não vai dar nada, não Acabou Era esse o recado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia, galera Fiquem com Deus Aquele abraço E brofist dos braços pra encerrar Tamo junto Valeu demais, mother É nóis Wooo Transcrição e Legendas Pedro Negri